Olá pessoal, bem-vindos a mais um direto aqui do vosso amigo Lajinha. Hoje estamos aqui num sítio privilegiado, estamos no ensaio do Reis Folclórico Recordações de Portugal, em Antibes, aqui no sul de França, e agora tchau, porque vou dançar o corridinho com eles todos. Vocês, o corridinho ao gravio, hein? Vamos lá ver se o Alentejante sai bem a dançar o corridinho ao gravio. Então vamos lá! 1, 2, 3! Vamos a isso! Olha! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.